Pera, tem alguém vindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pera, meu Deus. Meu Deus. Quem é esse? Ele tem uma sensação complexa na roupa. Ai, sua tonta. É um pobre explanação. Meu Deus, é interrogação, gente. Pera. Pera. Vem pra ajudar na... Gente, eu sei quem é ele. Quem? É o Charada. Ele perdeu o seu. Deve ter vindo com ela junto com ele. Ah, uma coluna que não tava sozinha. Galera, a Harley Quinn tá esperando um novo super vilão. Eu acho que é o namorado dela. Eu também acho. Eu não sei se é amigo dela. Mas quem será que namoraria com ela? Olha lá, gente. Olha isso aqui. Ué. Ela quase caiu. Pedi ter caído de verdade. Aí, mulher gato, para. Era pra estar aqui. Hã? Como assim? Era pra estar aqui. Pera, tem alguém vindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pera. Meu Deus. Meu Deus. Quem é esse? Ele tem um acento circunflexo na roupa. Ai, sua tonta. É um ponto de explanação. Meu Deus. É interrogação, gente. Pera. Pera. Interrogação? Ele tá ajudando ela. Gente, eu sei quem é ele. Quem? É o Charada. Ele veio de Gotoncini também? Deve ter vindo com ela junto com o portal. Ela não falou que não tava sozinha? Pronto. Gente, eu acho que ele é namorado dela. Olha lá. Será? Eles não parecem namorados. Parece assim. Sim, ele é super convívio. Ele tava assim, ó. Olha aqui. Olha aqui. Tão se abraçando. Pera, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pera, vamos espionar. Nossa, nunca vi que casar mais feio. Eu não sei qual dos dois que é mais feio. Mulher gato se namorou o Zap. Eu tenho moral nenhuma pra falar nada de ninguém. Ele tá vacina na cara. Mas você que não é amigo dela? Ai, ela não fica assim na cara dos outros. Será? Olha, viu? Eles são namorados, eu tenho certeza. Eles são namorados, Fezinha. Meu Deus. Você falou tão beijinho agora. É. Vem pra cá, vem pra trás. Vem pra trás. Vamos dar a volta aqui. Eles saíram pra onde? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Penny, você tá muito preguiçosa, Penny. Ele fica rindo igual uma tonta. Calma, será que eles são amigos ou são namorados? Ah, a gente vai ter que descobrir isso, hein? Não, mulher gato, mulher gato, mulher gato. Vamos ver se eles vão entrar. Aonde eles estão indo? Ai, Penny. O que foi? Eu caí. Penny, Penny. Presta atenção, Penny. Felipe, escolhe a Penny. Ela tá muito... Ok, então vamos, mulher gato, vai. Nossa, que casa é dela? É a casa mal-assombrada do Parque Tupã. A gente ia ver essas coisas boas. Calma, calma. Feito, eu explico lá, ó. Deville's House. Casa malvada. Deville's House. 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 É house. A Penny não fala inglês, galera. Pera, esconde aqui atrás do palhaço. O que é o palhaço? Esconde aqui atrás do palhaço. O que é o palhaço? Xiu. Ai, seu meu filho, seu da Penny. Ah, eles ouviram a gente. Gente, olha lá, eles estão entrando na casa mal-assombrada. Eu não. Isso é uma superfície que tá ali. Será que aqui é a casa do superfície? Como é que tá aparecendo? Olha a gente do lugar. E se aqui for a casa deles, se eles morarem ali de verdade? Será? Eles entraram. Vem. Vem, 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 vem. Ai, gente, olha isso. Eu também não. Ai, a gente tem que escutar a conversa deles, ou a gente não vai entrar. Eu tenho medo. Meu Deus do céu. Cadê? Ai, que susto. Vem pra trás de mim. É verdade. Me dá a mão. Meu Deus do céu. Eles entraram ali. Olha. Tem uma múmia. Eles caem um desmaralho. Espera. Escuta. Escuta eles andando. Eles estão subindo. Vai, vai, vai. Vem, vem. Me dá a mão. Eu tô dormindo. Ai, eu não vou entrar aqui, não. Silêncio. Eles saem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você veio pra ajudar nos meus planos, né? Parando. O que é que a mão de você é? É o medo da luz. O charada fala. É o único supernilás que fala. O charada fala. Ai, será? Eu não sei. Parece meio escuro. Vamos ficar por aqui mesmo. Mesmo que você conte qual é o seu plano. Espera. Vamos escutar o plano. Eles escutam, escutam, escutam. Mas então, qual é o seu plano? O meu plano? Você não sabe. É verdade? Não te confiei ainda. Eu preciso virar a maior supervilã de todas e derrotar todas aquelas pessoas. Como se você já não fosse a maior vilã de todas, né? É, isso é verdade. Ai, vamos descer. Eu vou te contar o meu plano. Ai, tá bom. Quero derrotar muito a minha irmãzinha. Tá bom. Eles estão vindo. Vai, 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 vai. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Vai, vai, vai. Vem pra cá. Vem pra cá. Meu Deus, eles estão caindo lá. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Se esconde aqui atrás, ó. Do carrinho aqui, ó. Vem, vem. Se esconde aqui atrás do carrinho. Eu vou ficar assim. Vem, Penny. Ai, Henrique. Vem, Penny. Sai daqui, Penny. Eu tô achando subir. Anda, Penny. Fê, a Penny tem que descer por último. A gente não vai ficar pra mim. Vai, loco, Penny. Eles estão chegando. Agacha. Eu nem tô aparecendo aqui. Agacha, miau. Penny, fica atrás de mim. A Penny vai acabar fazendo alguma carrada ainda. Ai, não vou. Aham, tá. Vamos ver. Meu Deus, agacha, 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 agacha. Meu Deus, recapitula. Deixa eu dar um zoom, peraí. Eu acho que eu vou tentar sentar aqui, né? Não tem algum problema. Um zoom. Muito perigosa, ultimamente, né? É, talvez eu sim. Como sempre? Irrubiu. Meu Deus. Eu tô ficando irritada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você sabe? Eu sempre quis ser a maior super violência. Claro. O que é isso? Mas a minha irmã sempre estragou tudo. Ai, que alegre. Não sei. Não sei. Não sei. E eu fiquei estragando. Eu descobri que tem um cajado aqui. Cajado? Cajado tá malébola. Cajado tá malébola. Esse mesmo. Mas quem que as pessoas que pegou ele? Um que conseguiram. É malébola. Se fosse só uma pessoa, tava bom. Mas tem um menino chamado Carice. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Também, ele tem duas amigas. O que é isso? Ai. Uma pedida. Ah! Baby! Não aguento mais. É, eu acho que ela é irmã dele. Tem a laranja e a perfeita. Sim, a gente parece. É, mas ele tem uma irmã. E muito mais pedida que ele. Nossa. E também tem outra menina. Ai, como é... Mulher gata. Mulher gata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E ela ainda tá do lado do Felipe. 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 Felipe, Eita, para dar uma coisa pra pegar o casilho. Deixa eu ver. Eles são fortes. Eles são feitos. Mas a gente consegue. Um garoto só, uma pedida e uma gata. É, são eles mesmo. Mas eles são perigosos. Ai, eles pegaram o cajado da Malébola. Quase tomar cuidado mesmo. Ai, dá, dá. vai... 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 vai! Já existe o meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri